Importante cooperativa de crédito inaugurou ontem a sua nova agência. Pois é, isso mostra que Três Lagoas está em franco desenvolvimento e essa cooperativa de crédito investindo em nossa cidade. Confira! Ampla, moderna e tecnológica, a nova agência do Cicred foi inaugurada na noite de segunda-feira na Avenida Eloy Chaves, em Três Lagoas. Muito mais que uma agência de crédito, o espaço é diferente de outras instituições financeiras. Celso Ramos, que é presidente da cooperativa de crédito Cicred, União Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia, destaca que o novo espaço é um centro de convivências para tratar de negócios e oferecer soluções financeiras. Uma história de parceria que vai completar 20 anos em 2023. Uma alegria muito grande para nós, materializar esse sonho de vir para um local melhor, mais aconchegante. Nós já chegamos aqui em Três Lagoas há bastante tempo, ali na Bruno Garcia, muitos dos que vão estar me vendo agora vão lembrar, era pequenininho, depois foi para o Mano Soares e agora num local muito bacana para que nós possamos acolher a sociedade três lagoense nesse espaço espetacular para vir tratar de negócio financeiro. Isso é muito diferente de tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver no mercado. É muito mais um centro de convivência do que aparentemente uma agência financeira, dado o modelo que nós temos de trabalho, de governança, de aconchego, de aproximar as pessoas. Afinal, o cooperativo é uma sociedade de pessoas e aqui está materializado esse grande DNA do cooperativismo, que é estar junto com a sociedade, promovendo o desenvolvimento da localidade. A história do Cicrede completa 19 anos e começou em agosto de 2003 lá na rua Bruno Garcia. Depois foi para o Mano Soares até chegar a esta ampla agência na Eloy Chaves. Atualmente o Cicrede tem mais de 6 mil associados. Os associados vão notar a diferença ao entrar na estrutura. Um ambiente muito mais sustentável e colaborativo com espaços planejados, oferecendo conforto e comodidade. O Cicrede se destaca para seus investidores em razão da ampla gama de produtos financeiros disponíveis que podem servir de alternativa aos produtos emitidos por instituições financeiras bancárias. Um dos motivos que fez o advogado André Luiz Garcia deixar o método convencional de ser correntista de banco para se tornar um cooperado do Cicrede. A iniciativa para aderir ao cooperativismo do Cicrede principalmente foi a indicação de pessoas da família que já eram cooperados anteriormente ao meu ingresso e me passaram todas as vantagens, o diferencial entre ser cooperado ou correntista de uma agência normal da rede bancária. E conhecendo mais a fundo, verificando tudo, a gente optou, eu e minha esposa optamos por aderir ao cooperativismo. E com certeza eu tenho a indicar porque foi uma mudança muito grande no sistema de gestão de conta, de atendimento, a proximidade do atendente, no caso os colaboradores do banco com os associados. E o acesso à informação, a qualidade no atendimento realmente é muito superior ao que a gente tem conhecido por aí. Uma das características da cooperativa de crédito é a não objetivação da geração de lucro, mas sim soluções financeiras aos seus cooperados, como destaca o gerente Vanderson Fortuna. O Cicrede em Três Lagoas tem atendimento especializado para os setores como agro, indústria, pequenos empreendedores e até as pessoas físicas. Esse é um novo prédio, uma nova estrutura. A gente está com uma equipe toda pronta para atender você, o nosso associado, e você também que ainda não tem conta para vir se associar na cooperativa. Aqui vocês vão poder contar com um prédio amplo, moderno. Dentro desse prédio, inclusive, a gente tem um espaço colaborativo. Para quê? Para você, empresário ou pessoa física, trazer para dentro da agência os nossos negócios ou os seus negócios para trabalhar em conjunto. Temos toda uma segmentação, desde pessoa física, pessoa jurídica e também pessoa do agronegócio. Toda uma equipe preparada para atender você aqui, nosso associado, ou também você que quer se associar aqui na cooperativa Cicrede. Pioneiro no segmento de cooperativismo de crédito no Brasil, o Cicrede tem investido na expansão das soluções digitais e da rede de atendimento. O novo espaço só vem para confirmar que Três Lagoas está no caminho do progresso e expansão, como observa o vereador Antônio Luiz Empic, o Tonhão. Uma segunda-feira memorável, uma agência moderna, ampla, super bem localizada, que atende realmente aos anseios da nossa sociedade, mostrando mais uma vez a pujança e o desenvolvimento dessa cidade de Três Lagoas. E a gente fica muito feliz por participar, eu ainda por ser correntista também do Cicrede, ver que é uma cooperativa que dá certo, que tem pessoas engajadas, comprometidas, e que inaugura aí realmente uma agência de primeiro mundo, que realmente contempla o que significa e simboliza Três Lagoas. Para a secretária municipal de finanças, Soila Carla Alves Garcia, a nova agência do Cicrede, é a prova que Três Lagoas oferece credibilidade para que novos investidores possam se instalar em Três Lagoas, que está em pleno desenvolvimento. Exatamente, é dar credibilidade para o nosso município, né? É continuar acreditando, confiando que o município só está desenvolvendo cada vez mais, em fase de desenvolvimento, né? E tudo que a gente já vem proporcionando, e aí a agência Cicrede agora, com a nossa nova agência, moderna, né? E bem localizada, o que vai proporcionar também aos associados o melhor conforto, assim também sobre toda a sua equipe. No cooperativismo, não existe o conceito de cliente, mas sim de associado, assim como acontece no sindicato rural. A presidente do sindicato rural de Três Lagoas, ressalta que a cooperativa Cicrede é um parceiro muito importante. Pois é, o Cicrede sempre teve esse braço muito forte junto com o produtor rural, sempre foi um parceiro muito importante para nós, do sindicato rural, sempre fomentando nossas atividades, e sempre com esse espírito de cooperativa, que é o que a gente tenta trazer também dentro da nossa entidade de classe, esse espírito de cooperativismo, de colaboração, de associativismo. Então, são duas entidades aí que estão muito fortes e ligadas. Então, são duas entidades aí que estão muito importantes. Obrigado.